Herman Difusão Portuguesa A Redações de Neolito pela Criança Prodígio de Herman Difusão Portuguesa Redação As Prindas de Natale Este ano eu recebi muitas prindas Recebi o jogo de Mortal Kombat 5 Dois bonecos que aranhas mecânicas que deitam gosma verdadeira O exército dos mortos-vivos do filme Moco Assassin 7 O extraterrestre vampiro vomitador de insetos da nova série de desenhos animados da Siki Uma pistola de neutrons e um livro Aprenda que eu gostei mais saiu o livro Porque foi o que fez a chama mais bonita condi Eu lhe disparei a pistola de neutrons para cima Também era para ter pedido ao Pai Natal o Song ao Coo do Dragon Ball Só que depois Disseram-me que Song ao Coo Em português quer dizer A canção do rabo Song ao Coo E eu achei que cá em casa para rapos cantores Já basta o do meu pai Que é com cada cantiga ao final da tarde Eu também recebi uns tos de química e pensei Que amassada Mas ao depois Descobri que afinal eram os tos mágicos Porque comecei a brincar com aquilo E o teto da nossa casa desapareceu Há muito mais no Natal para além de brincados É muito importante não esquecer a outra compo Desta bonita festa Que são os envelopes com dinheiro Neste Natal A minha avó dá-me 500 escudos E o meu irmão disse-me que não chega na passão continua Não se eu quiser ir ao cinema mas Paciência É o que está ao alcance da simpática velhinha E o que conta é que foi dado com carinho Por isso é que eu tive muita pena conde Acidentalmente o meu extraterrestre vampiro Vomitador de insetos Lhe deitou uma mexeira de averdo-to-colante Para dentro do capo da placa Desvazendo esta última Há muitas pessoas que não acreditam Do pai Natal Eu acredito mas acho que é bêbado Pois já Tem a mania de fazer coisas parvas Como viver do palo norte Uma pessoa que trabalha do ramo dele Ainda por cima já com uma certa idade Devia viver em Portugal Que tem mais centros comerciais Para habitante com hospitais Assim como assim O pai Natal é a rijo E não a dó Eu sei porque no ano passado deixei uma armadilha para lobos Ao pé da árvore de Natal E ele mesmo assim deixou as prendas todas O meu pai é que apareceu coxo A minha irmã está convencida Que o pai Natal é o meu pai disfarçado Ela diz que é muito estranho o pai Natal Só para ser conde O meu pai não está em casa Mas isso também acontece com o padário E o leteiro e o canalizador E eu duvido que o meu pai Ante Pai Amascarar-se dessas profissões Até porque Seria preciso muita maquilhagem Porque tanto o canalizador como o leteiro São de raça negra Eu acho que hoje em dia As pessoas só pensam nas prendas E não consumam Em vez de pensarem no nascimento de Jesus O senhor padre que me dá a catequésica É muito zangado Quando vê os comerciantes Aproveitarem-se do Natal Para fazerem dinheiro E é natural Que ele fique assim Porque os padres é que foram Os primeiros a terem ideia E depois Começou tudo a copiar Hermann Difusão Portuguesa Olá combada Bem-vindos a mais um A Caminho do Vitri Desculpem que estou com uma enorme ressaca De jantares natalícias Estou com uma onda de cabeça maior Do que aquela que o Iup Antes tem para fazer uma equipa Nesta ideia da gracia De fazer o bacalhão em vinha d'alhos O peru recheado com ginja Ou o rei com cheirinha Água de anti-arvo natal Feita de garrafas De 10 litros de uís Que tenho de acabar Ou então pelo menos Tenho de passar a ser só para a altura do Natal Porque a minha cabeça está quase a arrebentar E por falar em refeições Começo por me referir ao almoço Que o Inácio e o Inácio estão a combinar Eu sei que a inventa conta com uma sopa de pedra Para começar Que foi a ideia do Inácio Porque uma homenagem ao que ele faz à equipa do Benfica No princípio não tinha nada Depois pediu um emprestado ali Pediu outro emprestado a colher E tal e às vezes aquilo que se vê hoje em dia Que é esta sopa um bocadito pobre A pedra é o Inácio que atrás Que é uma recordação que ele trouxe da última vez Que foi ao Estádio da Luz O primeiro prato vai ser polvo Numa merecida homenagem ao que se passa Um profissional português Não sei se cobrir e deram O segundo prato vai ser espargait Porque é uma das poucas oportunidades Do anjos ver alguma massa à sua frente O quê? Ai não foi, pois não foi Está bem, pronto Então quanto à sobremesa Vai ser uma rodela de ananás Daquelas de lata que já vem cortadinhas Que essas é que tem a ver com a equipa do Benfica Porque enfim Tem aquele enorme buraquinho no meio E tudo isto vai ser muito bem Regadinho com um tinto peramanca Numa homenagem Às cenas altamente desportivas Que se passaram no último jogo do Benfica Guimarães Agora eu aproveitava Era para fazer os meus desejos Para o próximo ano Que para começar o meu desejo Para o FICIP É que continuo a pôr tantos estádios em pé Como a mulher do Jardel Põe os assinados da revista Playboy Realmente eu não sei de quem é Eu gosto mais do Jardel que da esposa Mas efetivamente Eu tendo um pouquinho mais para a esposa Não é? O que é? Eu também gosto do Jardel Mas a esposa Não sei Deve ser o sotaque É o sotaque É isso Pois Para o Sporting Desejo que se este ano Não receberem a prenda Que normalmente recebem por Natal A recebam na Páscoa Para o Benfica Desejo muita saúde E muitos anos de vida Para o Valisabedra Não é? E para terminar Gostava de falar Do Carlos de Lisboa Que é aquele Basquetebolista Sortudo Digo sortudo Porque o Benfica Só não lhe paga há seis meses Tem sorte Portanto Como bem É quase para dizer Que o Benfica Está finalmente Ao nível do PCV No que o concerna A lixar Lisboa Perceberam um trocadinho? Caras de Lisboa Tirado de Lisboa Não foi bom? Pois não foi muito bom Eu estou muito cansado Cara E foi o feito da consoada Estou com a cabeça Sabe a ver como é que eu estou? E lá diz o pavão Homem que bebe muito na consoada Mulher que depois não é Em rabanada É que a minha gracieta É muito boa Faz bem as filhóis Mas rabanadas Deixas ficar assim soltinhas Com brindeiro Herman Difusão Portuguesa As aventuras Da super tia Olá queridos Como é que está? Com um beijinho Só um Não seja operosos Cá está mais uma vez A vossa super heroína favorita Hoje para vos falar De alguns conselhos Sobre o local ideal Para passar a passagem E logo esta passagem Que é importantíssima Para mim Porque entra bem No novo milénio E Olha Parafraseando aquela Grande pensadora Livre pensadora Poetiza É o contrário De não entrar bem No novo milénio Estão a ver O que é muito importante A gente capacitar-se Pessoalmente Vou passar a noite Passar a ajudar Em vários sítios Vou ter imenso O que fazer Primeiro vou visitar A minha querida amiga Maria de Bolai Coetadinha Vai passar o ano fechado A trabalhar lá No Ministério da Caça Aos gambesinos Não é assim que se chama Da igualdade É a mesma coisa Confundo sempre Depois vou passar Na quinta da Marinha Vai lá ver um hotel Que vai abrir Que é uma festa chiquíssima Onde vai estar Tudo que a gente Até o ministro Pina Moura Disse que ia Vejam bem Até o Pina Eu espero bem Que o tio Belmido Lhe foca nessa noite Porque o tio Pininho É uma companhia Do melhor eu Quando ele se for A contar Aquelas histórias Os tempos E que era comunista Só estamos todas a rir São coisas que aconteceram Há dois ou três anos E ele lembra-se bem É tão giro Já lá vão mesmo Em alguns casos Mesmo de três anos Eu só espero Que o tio Belmido Vá também Porque os dois juntos É uma caturreira Bom Há um nome que eles fazem Que é assim O tio Pininho Põe-se a equilibrar Uma daquelas bolas de praia No nariz Depois o tio Belmido O tio de Sardinhas E mandam-se aqui E depois é tão giro Porque depois é toda a gente A bater palmas E rir imenso E o tio Pininho Também bate palmas E faz Enfim Eu gosto Imenso do tio Pininho Em birra É com aquela gentinha Tipo Zita Siabra Que depois deixam de ser De comunistas Deixam de ser comunistas Mas depois vão-se a ver Metem-se em partidos Que no fundo São de esquerda também É diferente Quem prefere passar o ano Num ambiente menos selecionado Tem uma festa Do melhor eu Tipo popular No Parque das Nações Mas é preciso manter bem fechada A mão que tem as nossas passas Porque aquilo vai estar cheio De pessoas da música Artistas e assim Essa gentinha Eu sei por experiência própria Que aquilo é gente Que depois não se contenta Só com 12 passas Fica a noite toda O tio Eu dei uma passa Tia dei uma passa Eu não dou passas Eu não dou passas Tontos É burricidíssimo Mas enfim Como a amiodagem É capaz de ser gente Que é aquela gente Nova muito fresca Que depois nunca se sabe Quando é que nos toca Um petisquinho Onde eu vou passar A testes E no Fórum Picôs Vão estar lá Os tios António Guterres E os nossos quadros Que vai ser tão giro Vamos ficar todos lá A coca À espera Que apareça O vagos do ano 2000 Com medo É um sítio que eu preciso estar Porque se o vagos do ano 2000 Se ataca aquela gente Se pega os ministros Estou a ouvir dizer Que pode bloquear Completamente o governo Parece que é uma catástrofe Somos capazes de ficar Com uma legislatura inteira Em que o governo Depois não faz nada Não faz estradas Não faz reformas Porque agora é que eu estou a ver Tu queres Isso, menino Oh, minhas amigas Acabei de descobrir Que o vagos do ano 2000 Chegou aquela gente Há quatro anos E ninguém ganhou por nada Ai, coitadinhos Vou já correr para lá Para ver se eles matam o bicho Herman Difusão Portuguesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL